Eu tinha guardado aqui esta folha da revista do Express, há três semanas, ou coisa, e que vem uma, vem um, o que eu andei para aqui chegar, Fernando Gomes, presidente da federação. A dar um pontapeno na bola, ele está com um estilo, ele esteve no Porto, diz aqui, esteve no Porto, entrou para o Porto a full time, ele jogou basquetebol no Porto, foi da secção de basquetebol, é um homem do Porto, amigo do Pinto da Costa, no Porto foi um dos responsáveis pela construção de um novo estádio, feito para o ano de 2004, arranjava bilhetos para a tribuna, é que eu estou lembrando-se daqueles telefonemas, pronto, arranjava bilhetos. Ah, por cá, sim, lembro, até dizia, oh, por mim esse ficava de cócras, lembras-se? Mas por mim esse ficava de cócras. Arranjava bilhetos para princesas. Para princesas. Para princesas, lembro-me. Para os camarados do dragão, as princesas. As razões da saída e a relação com Pinto da Costa, e ficaram até hoje por explicar, ou seja, isto é, eu gosto é deste jornalismo. Fica por explicar. Fica por explicar, porque ele gostaria, ele saiu do Porto, supostamente, veio cá para fora uma zanga entre ele e o Pinto da Costa, para ele ficar com o currículo limpo, para poder ser Presidente da Liga. Mas os jornalistas acham que ainda não sabem o que é que é o zangar. É como a morte do Kennedy, ainda não se sabe. Não há nada para saber, os jornalistas portugueses são tão incisivos a descobrir coisas, a fazer sondagens no balneário do Sport. E não conseguem descobrir que isto foi tudo uma cilada. Pina, sabe-se que há duas coisas que nunca se sabem, que é futebol e camarade. E depois, e depois, de qualquer maneira, há aqui uma coisa, eu pensei assim, é pá, mas, então os jornalistas não sabem isto, mas depois houve um pormenor engraçado que eu vi aqui na biografia do Fernando Gomes, que foi, álcool é algo em que Fernando Gomes não toca. Está bem. Nem para brindar. Eu pensei, uma boa razão para sair do Porto. Para a Nolinha. 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 É para sair do Porto. Este homem não entra no ar. Este homem não entra no ar. Este homem não entra no ar. Exato. Por isso que hoje era. Bom. E já, vai de sondaguita. Ele foi para a Liga. Para a Federação. Para a Federação.